Olá líder de célula, seja muito bem-vindo a mais um Estudo da Célula. Eu quero aqui deixar só um aviso para você que é líder em treinamento e você líder de célula, que você instrua o seu líder em treinamento a te ajudar a fazer o relatório da célula, tá bom? Isso vai ajudar o pastor da rede, o supervisor a deixar em dia os relatórios. Você sabe que nós estamos numa leitura do Pentateuco e estamos abordando muitas histórias no Antigo Testamento. E todo livro no Antigo Testamento aponta para Cristo em alguma perspectiva, seja na redenção, seja na libertação. E nós vamos estudar aqui, baseado no livro de Gênesis, capítulo 14, você vai fazer a leitura com a tua célula, né? E Hebreus, capítulo 7. Interessante que o livro de Hebreus, ele trabalha a superioridade de Cristo em todas as figuras do Antigo Testamento. Cristo como rei, como sacerdote, como profeta. É muito interessante você conduzir essa leitura nesse livro de Hebreus, que é fantástico. E nós vamos ver algumas histórias que apontam para Cristo. Primeira história, que é o primeiro ponto aí da célula, é Melquisedeque, rei de Salém, que foi abordado na mensagem ministrada. De Hebreus 7.2, você faça a leitura desse texto junto com a sua célula. E você vai conseguir identificar que o significado deste rei, né? Que é o rei de Salém, ou seja, o rei da paz, aponta para Cristo, que é aquele que nos traz a verdadeira paz. E aí eu queria que você levasse a sua célula a compartilhar como podemos lidar com a culpa sabendo que Deus nos perdoou mediante essa paz, essa graça. Como nós vamos lidar com esse sentimento que nós temos de sermos culpados, de nos sentirmos culpados por conta do pecado. E no versículo acima, desse que você vai ler com a sua célula, há duas verdades fundamentais indicadas em Gênesis, que afirmam a justificação que produz essa paz no coração. Então trabalhe com a sua célula essa justificação que traz essa paz, que nos dá dignidade diante de Deus. O segundo ponto é que nós encontramos a figura do sacerdote aqui, baseado então em Melquisedeque. No Antigo Testamento, o sacerdote era de uma linhagem, não poderia ser alguém que apresentasse restrições ou problemas, e também nós vemos que isso aponta para Cristo. E um dos seus trabalhos era ser intermediário. Quem é o nosso intermediário entre Deus e os homens? Cristo Jesus. Mais uma vez, vemos aí esse apontamento. O Novo Testamento vai afirmar que Jesus é o nosso sumo sacerdote. E aí você pode trabalhar então, compartilhando com a sua célula, quais os principais ídolos que a sociedade hoje tem criado. O que é que a sociedade tem colocado como ídolo no coração, que tem afastado de alguma maneira eles da presença de Deus. Compartilhe isso com a sua célula. Em um terceiro ponto, nós vemos outra afirmação. E bendito seja o Deus autismo que entregou os adversários de vocês nas suas mãos. Colossenses 2,15 vai dizer assim, Despojando os principados e potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando sobre ele na cruz. Neste ponto, eu queria que vocês levassem a célula a discutir sobre a autoridade que nós temos em Cristo Jesus. Como nós administramos essa autoridade? Como nós estamos colocando em prática essa autoridade ao evangelizarmos alguém, ao intercedermos por alguém. E um quarto e último ponto aqui, é que Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Hebreus 7,6, que é o texto que você vai ler com a tua célula também, diz assim, Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Abraão deu o dízimo, não por causa de um direito conquistado, garantido pela lei, como no caso dos levitas, mas por quem Melquisedeque era. Então, você pode trabalhar com a sua célula nesse sentido, que o dinheiro na Bíblia é algo espiritual, e pode ser visto como bênção ou como idolatria. Aí você pode trazer a discussão, como é que o cristão lida com o dinheiro, em relação às suas finanças pessoais, em relação à obra de Deus. Será que ele tem liberalidade? Será que ele é uma pessoa que está participando de forma responsável da obra? E o dinheiro tem dominado o coração dele, ou ele tem administrado o dinheiro? Quem domina quem aí nesse jogo? Bom, finalizando, as histórias do Antigo Testamento vão apontar para Cristo. Cristo é o nosso Salvador. Depois de todas essas verdades, que nós temos essa autoridade em Cristo, que Ele é o nosso sumo sacerdote, que Ele é o nosso mediador, que você possa construir um 2021 na presença desse Deus, que é o Senhor da história. Deus abençoe, e que você tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus e até o próximo Estúdio de Célula. Legenda Adriana Zanotto